Aí Jason, faz a cobrança do lateral, afasta a defesa. Elielto, faz o domínio. Tabelinha com o Dieguinho, o Dieguinho acabou errando o passe. Recuperando a posse de bola do time do Fluminense, o árbitro já está parando o lance. Está apontando a falta do time do Altos. Aí Michel, Thiaguinho. O time do Altos aguarda o Fluminense no seu campo de defesa. Jean. Ramon. Zagueiro Ramon. Você vê o último homem do Fluminense no meio do campo, que é o zagueiro Michel. Na esquerda o Thiaguinho. Força o passe na direção do Tarcísio. Olha a boa jogada pela esquerda, Thiaguinho. Bateu, Marcelo faz a defesa. Faz a defesa, Marcelo. Chute. A queima roupa. O goleiro saiu, diminuiu o ângulo e salvou ali com a mão esquerda. Colocando a bola pela linha de fundo. O árbitro, Antônio Dimi, já está assinalando ali. O escanteio já cobrado. Aí a batida de longe. A bola passa à direita do gol. No chute de perna esquerda do Sapé. Marcelo com a visão ali congestionada dos atacantes, dos zagueiros. O chute perigoso. A bola acabou saindo pela linha de fundo. O microfone está lá. Em tiro de meta para o time do Altos. Duas grandes chegadas do time do Fluminense. Dídimo de Castro. Tarcísio também é um bom jogador. Ele agora jogou pela esquerda, vinha mais pelo lado direito, agora foi lá para a esquerda. Conseguiu fazer a manobra ali, envolver a marcação e deixar o Thiaguinho em boa condição. Mas ele perdeu. Até que chutou a bola forte, mas não teve êxito. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Campeonato Piauiense. Apoio Piauí. Governo do Estado.